O que é o kit omni-direcional para a montagem de um ponto de acesso wireless BT? A antena é de construção diferente do que as antenas que utilizamos, por exemplo, para o interior. A diferença da antena que tenho na mão e da antena que vemos no kit é basicamente o preço, o material, mas não o desempenho. Uma antena destas, que estou assegurado no momento, tem o custo normalmente de 5€ em média. Enquanto uma antena de fibra feita para o exterior, que supostamente dura cerca de 20 anos, tem um custo em média de 30€. Assim sendo, e numa tentativa de reduzir os custos, decidi tomar um novo caminho na utilização de antenas de interior, mas preparadas para funcionar no exterior. Um dos problemas que estas antenas sofrem, estas antenas de interior, ao serem utilizadas no exterior, é, portanto, a sua resistência às condições climatéricas, que ao fim de algum tempo começam a, portanto, a deteriorar-se e a tanificar-se, devido à forma como o clima as trata. A fim de evitar esta situação e, simultaneamente, reduzir os custos, resolvi tomar uma aproximação de frente, utilizando tubos de PVC para isolar a antena de interior. Como vemos aqui, tenho uma antena de 12 dBi, já preparada num destes tubos de PVC. Basicamente, a antena está dentro do tubo, devidamente isolada. Convém que nada entre neste tubo, nenhum tipo de umidade, absolutamente nada. Pelo que utilizei cola plástica, para isolar o mais possível, qualquer possibilidade de entrada de água no tubo PVC, mesmo se danificado por condições climatéricas mais adversas, como o impacto da radiação solar. Nesta imagem, temos o tubo de antena acabado e devidamente isolado. Na parte de baixo, temos, de igual forma, uma forte camada de cola especial, com o mesmo intuito de proteção ao conteúdo do tubo do PVC. E, no final, podemos e devemos utilizar fita isoladora para reforçar o isolamento, de forma a garantir maior proteção e também o aspecto final. O resultado deste projeto foi bastante satisfatório, com esta antena que se encontra em produção num ponto de acesso de 12 dBi, como podemos ver no final deste vídeo. O vídeo da montagem desse mesmo ponto de acesso está disponível neste canal YouTube Wireless PT. E, no final, podemos ver no final deste vídeo.